O Nuno teve melhor, foi ofensivamente, aliás eu já tinha expressado a minha opinião que o Nuno, mais ano, menos ano, não sei quantos anos podem ser, vai ser o futuro lateral da seleção portuguesa. Não tenho dúvida nenhuma, eu não falo só tecnicamente, eu falo porque ele fisicamente está num patamar superior, é fora do que é o normal, e portanto falta-lhe conhecer o jogo, falta-lhe saber escolher decisões, falta-lhe isso tudo, mas isso vai com o tempo, com os anos, e depois é um jogador que tem 1,83m, 4, um lateral direito, não há muitos no mundo com este perfil.